Atenção para quem está aí do outro lado, daqui quem fala com o latimura como de hábito, muito obrigado por você abrir esse vídeo, estou aqui para falar sobre Festi Congo, Festi Congo é um festival da cultura Bakongo, foi realizado na província do Zaire e Jailô há pouco tempo visitou a província do Zaire e quem não sabe Zaire é uma província em que a capital é Baza Congo, Baza Congo antigamente também era a capital do Reino do Congo, o Reino do Congo era constituído por República Democrática do Congo, Gabão e o Congo Tuga vieram aqui entraram na mente do Ibacongo, transformaram o Baza Congo em São Salvador, então quando você ouve dizer São Salvador, estão a falar de Baza Congo E Jailô visitou o Zaire, meu irmão, suas perguntas que os jovens fizeram durante a escutação do presidente com a juventude, jura? As pessoas falam, ah não, o Baza Congo é inteligente, pelas perguntas que fizeram meu irmão, eu fiquei a pensar, será que o Baza Congo é inteligente? Ou só simula que entende matemática? Não é normal, um jovem vai perguntar no presidente, presidente, como é que foi a tua juventude? Assim mesmo o presidente saiu de Luanda, deixou a família dele, fez check-in, viajou até no Zaire para ouvir isso E Jailô, quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez, deu, ofertou cuca no Isoba, Isoba receberam e ouviram Isoba atualmente já não está mais como antigamente, Isoba tem casaco blaze, blaze dele bem engomado, tem boi de vinco, está a usar relógio, fala bem português Isoba atualmente já está a usar gramática, minha mãe fala, filho, Isoba atualmente já não está a dar mais prazer Isoba tem que ser fininho, usar roupa tradicional, gostar boi de feitiçar, Isoba tem que ser feiteiro Isoba atualmente estão a se atualizar, já andam de carro e tudo, não gostam mais andar perto Isoba atualmente já está a usar iPhone, antigamente Isoba se comunicava com o feitiço, Isoba já está a usar iPhone E durante a entrevista, o Jailô também como é de hábito, como todo pai gosta de faltar respeito no filho dele Ele falou, não, os jovens Luanda não gostam de trabalhar Se ele arranjar um trabalho na luna, quando o Cubango não vai, é só prazer que Jailô nessa parte falou à toa Porque eu tive um show na luna à noite e fiquei lá dois dias 90% dos jovens que eu me encontrei com eles, só estavam a falar, eu vi de Luanda, só vim aqui trabalhar E na província do Bengo, a maioria dos professores, dos técnicos de saúde vivem em Luanda Então Jailô, quando falou esse mambo, talvez estava emocionado E o Makuta, o Makuta está a reclamar, eu é que fiz o convite no presidente para nós ir na província dos Águas Mas quando ele viajou, não me convidou Eu fiquei assim, Kota Makuta, o espírito de Madó queria aparecer, por quê? Você fez o convite, não quer dizer que é preciso te levar Ele, ah não, eu convidei o presidente para nós ficar uma noite numa aldeia ou numa comuna Comer fujo com a mão E o Makuta, quando eu penso aqui Para entender de cultura ou de tradição, eu preciso comer fujo com a mão Às vezes o Jailô não está comendo fujo com a mão, porque Talvez tem problema na unha, talvez ele não goste de pôr a mão dele na boca E o Makuta, quando tem momento que ele se comporta tipo o Savimbe Como se, quando se comportava com os ovimbundos, ele pensa que é o dono da tradição Mô velho, você não é o dono da tradição E também ele pensa que, Zaire, ele tipo é o dono do Zaire, não é assim, Kota Come um pouco de Kekwanga, fica calmo, relaxa Eu não sei porquê que, na província do Zaire Baza Congo agora é um patrimônio mundial E todos os anos vão começar a realizar o Feste Congo E o que me deu graça é que na província do Zaire só tem dois hotéis Dentro da província não tem transporte público Eu fiquei, mas vão organizar todos os anos estes festivais Não constroem ainda mais hotéis As pessoas estão dormindo na tenda E, meu irmão, esse é Angor E não esquece, dá um like Daqui quem fala com o Latramura Baza A continuidade A continuidade Obrigado.